Foi um jogo abaixo de chuva a maior parte do tempo, mas antes, sem chuva, as fotos oficiais. A farmácia Guarani com azul celeste no uniforme, a Rede Serenauta com o preto e verde da Let's Go Mobilidade. O primeiro gol da Rede Serenauta foi após cobrança de falta, Tissão para Mitrute, que chutou de longe. Neste outro, Júnior chutou e Thiago Fuzila fez de letra. Abner também marcou o dele. Nesta outra, a falta parecia jogada ensaiada. Thiago olhou, analisou, tocou para o Mitrute, o goleiro defendeu e Marcos Gaúcho pegou a rebote para marcar. Ao todo foram sete gols da Rede Serenauta, mas a agorizada da farmácia Guarani com mais banco e bem mais entrosada fez onze gols ao todo. Mas o que valeu mesmo foi a brincadeira. O que valeu mesmo?